Vai ser uma bela disputa daqui até Natal, e que vença o melhor. Espero que todos gostem da Ress. Grandes equipes mundiais vindo aqui com a estrutura do Dakar. Nós estamos aqui para tentar a vitória, lógico, né? Grandes equipes mundiais vindo aqui com a estrutura do Dakar. Já no primeiro dia de rally, os pilotos pisaram fora. Os pilotos tiveram que dobrar a atenção na passagem por descidas travadas de serra. Muitas motos tiveram problemas com o motor e sofreram pequenos acidentes. Mas o problema de verdade aconteceu com 16 carros, incluindo o Volkswagen Touareg de Maurício Neves e Eduardo Bampi, que tiveram que parar duas vezes durante a especial e não terminaram a etapa. O terceiro dia do Rali dos Sertões foi longo e muito quente. Cada dia foi ficando mais difícil superar os desafios da prova. No começo estava bem travadinho, agora no final faltava motor. Muita pilotagem e quem não tivesse o preparo físico em dia não vai sair daí. Muitos rios foram cruzados em perigosas travessias. Abismos desenharam uma belíssima, porém perigosa, paisagem. Muitos rios foram cruzados em perigosas travessias. A gente caiu numa erosão, perdeu, sei lá, quase 30 minutos para poder sair ali. Realmente um dia difícil. Uma sessão de muita areia e altas temperaturas que fizeram desta etapa uma das mais emocionantes de toda a prova. Os pilotos não tiveram ajuda mecânica da equipe de apoio, nem dos pilotos de outras categorias. A competição começou em Barra, na Bahia, com um percurso de 18 quilômetros, terminando em Petrolina, no estado de Pernambuco, após 289 quilômetros. Depois do acidente do dia, que gerou mais sustos do que danos. Os dois Tuaregs se chocaram durante a especial, quase no final da etapa. Nunca tinha acontecido isso comigo. Em um determinado momento, na especial, eu estava andando na poeira do Nasser. E fui induzido a um erro. Eu entrei onde não deveria ter entrado. O Bump falou, para, porque está errado. E quando eu estava parando, o Nasser chegou completamente rápido e bateu. Não teve como evitar. O lugar mais alto do pódio não poderia pertencer a outro, senão o carismático José Hélio. Terceiro consecutivo, a ronda está aqui em cima do pódio comigo. E uma receita que é muito importante é molhar todos. É muita emoção subir nessa rampa aí, ainda mais sendo vitorioso, como eu fui aí na categoria quadre. Carlos Sainz, uma das maiores lendas do universo do Rally Mundial, foi o vencedor da 17ª edição do Rally Internacional dos Sertões, com uma diferença de 1 minuto e 9 segundos de Nasser Awatia. Um Rally muito bonito, muito contento de conhecer o Brasil. O importante é competir, mas vencer é muito melhor. Edu Piano confirmou a boa fase, vencendo pelo terceiro ano consecutivo. Quarta vitória no Sertões, a melhor, com certeza. Foi fantástico, realmente.